Tem alguma de rola grande? Tem piada de rola grande? Rola imensa? Tem! O cara tinha uma rola gigante, 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 ele não usava cueca. Não usava cueca. E aí ele queria namorar. E aí a namorada falou assim, ó, eu vou levar você pra conhecer meus pais. Mas, por favor, bota uma cueca. Porque senão essa sua rola fica balançando. Não vai ser legal minha mãe ver. Falei, tá bom. Aí ele foi lá, comprou três metros de pano. Com dois metros de pano, ele fez duas cuecas. Sobrou um metro de pano lá pra fazer mais uma cueca. Aí ele botou a cueca, botou uma bermuda, tudo. Bateu na casa dela. Ela abriu, oi, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma surpresa pra você. Ela o quê? Ele, olha só, abaixou as calças. Olha que ele abaixou as calças, aquela piroca enorme. A mãe dela tava atrás. Minha nossa! Que coisa enorme! Falou, a senhora precisa ver. Tem mais um metro lá em casa ainda. Achou que tava falando da cueca. Cueca! É. Que coisa enorme! Tchau! Tchau, tchau.